E aí pessoal, beleza? RimaSoloHD aqui com mais um vídeo. Se inscreva no canal, ative o sininho para receber todos os vídeos e todas as notificações. Rumo aos 600 mil inscritos, rapaziada. Deixe nos comentários o top 5 ou top 10 MCs que você mais gosta aqui do canal. RimaSoloHD, rapaziada. Tamo junto, é nóis. Falou! RimaSoloHD, rapaziada. Não sou nada no presente. Essa é a caparada. Cê perdeu sua paz e passou pra frente. O outro passou pra trás. Nem só passar, não quero é nada no presente. Cê podia ser futuro se não tivesse o prago na frente. O seu prago é pé. Porque o seu futuro é pra trás. Porque você falta de ré. O prago na caminhada. Isso não me irrita. Não mudou o meu destino. Só deixou bem mais bonita. Essa é a caparada. Então fuma a ponta. Não mudou o meu destino. Adicionou cabeça em ponta. Demorou, mas pra você eu mostro o dedo do meio. Nem tudo que reluz é ouro. Pra você é bonito, pra mim é feio. Tá entendendo? Vou falar que eu já decolo. O que você achar bonito é feio na onde eu moro. O que reluz? O que reluz? Cê vai ficar num zon. Espera a dele na pele na cor do sol. Aí você vai ver o que reluz. Aí você vai ver a junção de jabotagem do Jesus. É da hora você ter essa rima de amor. Mas batalhar distante é pra quem avassala a dor. Cê vai virar no zon. Eu vim pra tocar o terror. Cê é o diazol. Minha rima é o trapor. A sua vida é o meu zon. Tô perdendo uma grama. Eu vou te bater em todos os dias da semana. Isso é bang bang. É batalha de sangue. Uns bebem o sangue. Outros derramam. Então derrame vai ser o seu. Que aí você vai ver quem foi que pereceu. Tá entendendo? Que agora eu tô na trilha. Derramei seu sangue. Te pus no copo com a minha família. Você falou que quem respira tá em ótimo lugar. Vou provar pra geral que você é comum. Porque quem se afoba quando chega na linha de chegada. Chegou nem lugar nenhum. Vou falar como que é. Se você quer rimar e não dar pé. Eu espero que você pense. Vem cá já tá correndo respirar. A leve se cansa. A tacharuga vence. Só que o cadê tá sempre retirando. Por isso não mandam que rima. Eu já vou mandando. Você tá ligado que eu continuo na aprovisação. Eu tô sempre retirando. O que eu te tenho três pulmão. Aê! Presta atenção. Que eu chego elaborando. Meu mano já leio um salmo. Eu tenho três pulmão. Eu tô sempre em palmo. Demorou. Você tem três pulmão. Eu tenho três coração. E tenho dois olhos porque eu te vi. Se você tivesse três pulmão. E um cerebelo. Conseguiria amassar um MC. É isso que eu quero. Eu tenho que se aliviar do meu parceiro. E quando você rima, você mente. Vem cá, eu tava assim não. Você tem dois pulmão. É aceleração. E não tem nenhuma mente. Claro que eu tenho não mente. Pode ter certeza que o meu mano que se regressa. Você diz coração. É um bom café. Mas nem tomando café você se expressa. Ei! Sabe a lega do meu passo? Só que tá ligado o meu mano que eu não vou deixar. Agora nesse solo meu mano eu vou te enterrar. Você pode ter na sua casa com o milho tomar uma xícara de chá. E aí! Tá ligado que eu rima de instrumental. E não vai ter como que eu vou te batendo. E você tá vendo que o cara não tá passando seu carnal. Até porque rima no bolso e rima mal. Vou ver ter essa bolsa de casa no instrumental. Passei que me aporte com uma coisa. Hoje eu expresso pra meia noite. É pro teu funeral. Vale! É pro meu funeral. É por isso que eu faço meu organizado. Você tá ligado que eu faço? Esquim rap bem bolado. Expresso da meia noite. Eu tô avisado. Então no meu enterro. Hoje vai ter um show lotado. Vai ter um show lotado. Lotadão. Vai ter um canto deitado. Amassado. E o prado em cima do caixão. Vai ter um canto deitado. Volta de reto então. E você vai meia de um fã. Vou testar minha fé, irmão. Pela boca, gordão. Porque essa guia você mandou no F. É ditaderno. Se você subir aqui, manda o meu caixão. Aí sim, eu vou rapidinho pro inferno. Vai ter amassado. Tô improvisado. Tê-lê-lê-lê-lá. Fala nada bolado. Isso eu penso. Dá-lhe-au-real. Tu tá aí pro mundo. Não é mais prado. Garoto Enzo. Fala nada bolado. E não tem o pescoço. Depois passa o manteiga. A minha mãe ainda não tem uma goma. Só que você sabe que isso se tua. Antes eu dar uma manção pra ela. Eu aprendi que minha casa é a rua. É bem diferente disso. Por isso que eu digo na função. A sua fé que mostrou em suas gomas. Então eu disse que eu vivi num papelão. Vivi num papelão? Sabe bem que eu prossigo. Claro que a casa é a rua. Então vai ali no canto. Você tá de castigo. Você fazia com ela. Aqui você deu vela. Claro que a casa é a rua. Eu sempre reflito em ela. Eu sou o Fernando Henrique. Esse daqui que é o abrigo. Esse cara na minha frente. Quer me poçar de castigo. Só que no final de tudo. Esse daqui é o andarilho. Ei, Apolo. Desculpa. Hoje você não tem pai. Vão ver com o filho. Pode falar. Você nem casa. Apolo. Se seu pai morrer. Te leva a folhinha pra casa. Oh, 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 oh. Ei, oh, 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 oh. Leva a folhinha pra casa. Do setup do começo ao fim. De todos os filhos que eu tenho. Você é a última. Primeiro ao caminho. Não. Eu não sou a sua filha. Sério mesmo. Você sabe que essa é a filha. Eu teria muita vergonha de dizer. Mano, eu sou da sua família. Leva a folhinha pra casa. Mas você sabe que é menino. Seu filho perdeu. No pai é o mesmo destino. É que eu tinha errado no Waze. Mas a tanto lugar eu não vou. Você sabe que eu faço a fima que você nunca fez. Ei, presta atenção. Que eu faço improvisação. Não tem orgulho. Dando seu pai. Porque você que esse nome é o maior campeão. Que da hora, hein, família. Não merece uma palma, não. Não tem orgulho. É uma tira. É uma tira. Oh, amiga. Você me desvelheceu na nossa certeza. Mas nunca fez um corre pra pôr comida na mesa. Eu ajo na pureza e também ajo na surpresa. Jogo sujo com quem é sujeiro. Eu vim fazendo emprego. Oh, faz tua boca pra mim você. Merda, nunca fiz um corre. Se eu não deu rimando troca de moeda. Não sei. Não é. Essa aqui é a sainha. Porque não é você que rima. Acelerando o megafone pra chorar alto Acelerando o megafone pra chorar alto Fissurão a fissurão! Ae, 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 ae. Eu me permito, e você é MC, se eu for se frustrada eu nem estaria aqui. Ae, você não consegue entender. Eu sou no mesmo corre que você. Ah, tu fica brava, o jogo é assim. Joguei na sua cara só pra tu ver como é ruim. Você nunca vai entender o seu cu não, vou jogar na sua cara 500 anos de sabidão Aê, vai tomar no seu cu nessa levada, você paga, mas não entende nada É fato, tem três, queria entender a burrice de vocês Porque eu quero entender a burrice de vocês Você podia me apanhar, você mandou o meu freguês Ele falou pra começar, não era quatro nem três Mas na hora de rimar, gaguejou verso não fez E já deu pra entender que o bagulho foi assim Se ataca meu amigo, isso é medo de mim Medo de você, toma sorte, gente, o que você vai fazer? Medo de você, aldeia, zil e coliseu Quando a gente se zombou, você lembra o que aconteceu? Não lembro o que aconteceu, só que eu faço a trilha sonora Mas tu te esqueceu que o presente tá sendo agora Tu já me venceu, por isso me desmerece Mas já sou que tu esqueceu, quem me apanha nunca esquece Tô sem medo de você, que eu tô parte da nova aula Eu nunca vi cabaveta, ter medo de um chihuahua Apanha, não te esquece Na frente do povo, você não vai esquecer mesmo Voltou pra apanhar de novo Você vai apanhar de novo, toma aí, filha sonora Eu tô apanhando, não me bateu até agora Mas ele não entendeu, porque eu vim lá do sul Não esquece que o chihuahua morde mais que pitbull Eu nunca vi um chihuahua morde mais que pitbull E assim que cê falou, te mando tomar no cu Falando de filha sonora, vai tomar no seu cu Minha rima é a filha de você voltando pro sul Brá, 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 brá Parceiro tá gaguejando primeiro Sai do meu bolso, daqui não tô te escutando Eu nunca vi na tonada Aprende a passar cabeça e me respeita agora Vamos, ator, brá Seu parceiro teve que puxar o grito Nem você que consegue gritar Já vi que você não consegue se locomover Vencer o cara pra empurrar Os cara falou de outras batalhas De outros dias, isso que eles trouxem Eles tão focados no passado Eu tô focado na surra que eu vou te dar hoje Demorou, eles tão focados no passado Porque eles são gente da gente E você que se encontra desfocado E não vê o problema que tá na tua frente Vou te bater, você vai passar sufoco Vai ter que apanhar pra prender Que a sua vitória não é mérito pros outros Minha vitória não é mérito pros outros E a sua vitória não é mérito pra mim Porque isso é muito pouco Esse problema aqui na minha frente Sem maldade meu parça é escroto Esse problema aqui eu preciso nem da matemática Mas eu resolvo Tá suave, só que tá ligado tudo aqui no locomove Você resolve, na rima não desenvolve Se mata os seus a resolve Tá entendendo como é que funciona parceiro Cê sabe que agora não é reta Quanto mais você achar pouco Menos inveja me afeta Mas a inveja não tá afetando Sem maldade meu mano Como que aqui eu vou tá te invejando Sem maldade você não usar o resolve Você nunca resolve Sem maldade mano Cada palavra saindo do microfone É uma bala revolve Carai, cê repetiu o que eu falei E colocou outra letra no meio do bagunho Tá achando que eu baguncei Aê parceiro, sem maldade Vou te explicar em cima da batida Muda as frases Que aí tira de perdedores Seja um vencedor na vida É, eu vou ser um vencedor na vida Você não tá vencendo nada Você só tá mentindo aqui da batida Eu mudo as frases, eu mudo tudo Eu mudo tudo sempre que eu faço Esse daqui é vencedor Se virar a tabela lá de cabeça pra baixo Pera, 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 pera Que eu vou te batendo Sabe que essa é a parada Esse cara vem falar na minha cara Que o pra não tá ganhando nada Sem maldade eu tenho essência Você rima por aparência Como que eu não tô ganhando nada Eu tô a semana seguida Só tapa na cara da concorrência Há, 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 Obrigado.